E por falar em novas possibilidades tecnológicas, convido aqui mais uma especialista do time de Advanced Analytics da Imagem, Beatriz Voyler, que vai nos apresentar um uso inovador de Inteligência Artificial e Location Intelligence para o setor elétrico. Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, estamos aqui à tarde, finalmente do evento, e a minha apresentação hoje vai falar um pouquinho dos benefícios de GeoEI no setor de elétrica. Vamos falar hoje sobre dois desafios importantes no setor de elétrica, eles não são novos para o setor, mas a gente vai falar de soluções inovadoras para tratá-los. Bom, eu sou Beatriz, eu sou cientista de dados, sou desenvolvedora de negócios na área de Advanced Analytics da Imagem. E estou aqui para compartilhar com vocês os benefícios do sistema ArqGIS para redução de custos e recuperação de receita. A inovação e transformação digital estão muito presentes no setor elétrico e esses desafios geram oportunidades. Então, por exemplo, drones para inspeção de linhas, falhas e potenciais problemas, algoritmos de autocorreção para isolar problemas que enviam esses alertas para manutenção e clientes, digitalização da cadeia de valor do centro de comando até o campo, modelos eficientes de geração de energia limpa, que é tão importante nos dias atuais, empoderamento ao cliente para otimizar o consumo com os sensores inteligentes e dispositivos inteligentes digitais para diminuir ocorrências e eventos indesejados. Pois é, são muitas inovações, mas eu não vou detalhar nessa apresentação nenhuma delas. Eu vou falar de outros problemas já presentes há muito tempo no setor de elétrica. E são eles, o desafio de lidar com fraudes e furtos. Além dos enormes prejuízos financeiros de furtos e fraudes, que oferecem riscos às sociedades, essas ligações clandestinas, eles sobrecarregam os transformadores e podem causar muitos acidentes na rede elétrica, como explosões e incêndios. As distribuidoras precisam ter um equilíbrio financeiro para a redução dessa tarifa. E nesses momentos turbulentos, que seja da pandemia ou a baixa geração de energia da hidrelétrica, porque nós estamos vivenciando um momento que o índice de chuva foi o mais baixo de 91 anos. Então, com isso, a gente tem que pensar em outras formas de reduzir esses impactos na economia. A própria Enel definiu que são 5,3 bilhões de perdas não técnicas, que representam 3% em relação ao valor da tarifa, dependendo da distribuidora. As irregularidades, elas são encontradas em diversas residências, condomínios, comércio e indústria, o que revela que a complexidade do problema, ela requer soluções inovadoras e é disso que a gente vai falar hoje. Uma outra questão importante para o setor, também bem conhecido de todos, é a gestão de operações em campo. A falta de otimização causa um aumento enorme de despesas operacionais e despendios de capex. E muitas vezes esses deslocamentos, eles são improcedentes, improdutivos, causando esse déficit financeiro. Além disso, resulta no aumento de restauração, seja com maior duração e maior frequência. E a resposta é mais lenta a esses diversos desligamentos que dificultam que a distribuidora mantenham os bons indicadores de qualidade de serviço. E quem já não passou por isso, né? Aquele planejamento, a dificuldade de fazer um planejamento, quando aparecem eventos que entram como com prioridades emergencial e que deslocam todo aquele planejamento que inicialmente foi feito. Então, existe também essa dificuldade para aquele planejador que vai fazer, distribuir as tarefas para o campo. Aqui vocês podem ver alguns gráficos também para o aproveitamento da equipe, a distribuição das tarefas da equipe. Falando um pouquinho mais, aprofundando a parte da localização, que é fundamental para gerenciar e otimizar os eventos em campos. E as ferramentas do ArcGIS, eles permitem unificar de uma forma muito mais fácil, combinando as tarefas e alocar os recursos de forma mais eficiente, planejando os eventos mais rápido, otimizando o roteamento de equipes e as localizações entre os centros de serviço que melhor atendem aos negócios. otimizando também o envio das inspeções de campo. Isso é muito importante. Fornecer informações diversas para o trabalhador facilitam bem o trabalho e realizam eles de forma mais tranquila e algumas outras variáveis podem ser agregadas para facilitar esse trabalho de campo, seja de clima, em tempo real, ou trânsito, ou até o status e condições da rede. Possibilitar a visualização simples de dados no seu GIS, no campo, com dispositivos móveis, isso é muito importante também para facilitar a locomoção e facilitar o trabalho do campo. E com isso a gente tem que as informações geográficas, elas ajudam no sentido de identificar padrões e correlações, respeitando todos os critérios referentes ao negócio. Vou contar para vocês um pouquinho como é que é a nossa metodologia do nosso time de Advanced Analytics para trabalhar com esses otimizadores, utilizando a inteligência artificial acoplada à inteligência geográfica. A gente passa por diversas etapas. A primeira etapa é muito importante, preparar as bases consolidando as diversas bases que têm formatos diferentes e elas podem estar internas ou externas à empresa. Elas podem estar na nuvem, por exemplo. Então, isso é muito importante você entender como é que essas bases estão distribuídas. Na segunda etapa, a gente já começa a trabalhar com scripts de Python e também scripts da própria base de dados, dependendo qual o cliente possuir. Classificando assim as prioridades, aplicando as restrições requeridas naquele negócio. Um ponto bem importante para o setor elétrico são os critérios de desligamentos e empendimentos de obras. Na etapa 3, a gente já começa a agregar as facilidades das ferramentas do sistema ArcGIS Pro. E associado à inteligência artificial, scripts de Python, conseguimos desenvolver otimizadores e algoritmos para que os eventos, obras, manutenção, respeitem todas as prioridades definidas, as metas diárias e a capacidade de carga de cada veículo da frota que for usado para atender. Na etapa 4, a consideração aqui é alocar as equipes com as devidas capacitações, metas e as localizações, identificando as rotas, as melhores rotas e também mais otimizadas e respeitando o critério de limitação das equipes. Depois da etapa 5, poderemos também conectar com o otimizador de rotas para a mobilidade de campo. Aí incluindo também relatórios que podem ser facilmente customizáveis com o survey, integrados com o field maps para possibilitar a mobilidade com dispositivos móveis no campo e a gestão através de dashboards, de painéis de controle para fazer essa gestão. Essas etapas podem ser reiniciadas conforme a necessidade do negócio, dependendo da frequência necessária, que pode ser uma, duas vezes por semana ou até cada dois, três dias para revisitar e reprogramar, dependendo da entrada de novos eventos emergenciais ou exceções que entrem na lista de planejamento. Agora eu vou mostrar para vocês uma etapa da otimização com relação a rotas, que é um grande desafio para o GIS obter e gerenciar os dados corretos. E com isso são atualizados esses dados para tomar uma decisão com análises intuitivas e fornecer uma consciência da situação em tempo real. Não há nada mais intuitivo que o mapa. E eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de uma otimização de rotas. Então, por exemplo, nós temos equipes de campo que têm uma base aqui ao sul de Rondonópolis e vamos fazer dois atendimentos que precisam manutenção e um despacho de equipes. Mas tem uma feira no meio do caminho dessas duas localizações que temos que fazer as manutenções. Esses critérios eu preciso indicar para os sistemas que têm esse obstáculo como essa feira que impede o trânsito e coloco também que eu preciso sair da base para chegar nas duas localidades para fazer essa manutenção. E com isso ele vai definir a melhor rota. Então, saindo da base, que é um, aí eu chego nesse primeiro local, que é o dois e depois vou para o três e volto para a base. Então, é justamente esses critérios que eu estou alimentando a ferramenta para poder customizar e otimizar a melhor rota, tanto de ida quanto de retorno à base. E com isso eu cheguei nas opções de rota, que eu posso depois passar para o time de campo quais foram as opções escolhidas por esse otimizador, de forma bem simples. Vocês viram, apenas com alguns cliques eu consigo indicar os critérios, as restrições e com isso ele vai me calcular as melhores rotas para eu atingir o meu objetivo. E todo esse mapeamento indicativo de como chegar nessas localizações com melhores rotas em tempo real chegarei, enviarei ao time para os seus dispositivos móveis. Um outro contexto que a gente estava falando, depois da otimização de operações de campo, é o mapeamento dos possíveis clandestinos. Então, com o GeoEI eu consigo criar mapas de calor, indicando as áreas onde existem maior potenciais de clandestinos, onde eu encontro esses potenciais de clandestinos e posso indicar para as equipes de campo fazerem as inspeções para fazer a recuperação de receita nesses possíveis clandestinos. E aqui, o GeoEI, ele pode acelerar a recuperação de receita, ajudando a sua empresa com os dados e inteligência artificial. Normalmente, as empresas trabalham muito com os dados da base do legado e elas identificam as fraudes somente com os seus dados internos. E para fazer a detecção de potenciais clandestinos, erros de cadastro, irregularidades de leituras e fraudes, é importante ter dados complementares aos existentes. O que fazemos? Com a inovação de GeoEI, a gente junta a inteligência artificial, a transformação digital e coloca, agrega outras camadas de dados espaciais do sistema ArqGIS, como, por exemplo, os cadastros de ligações comerciais e residenciais com a contagem de telhado. Então, eu faço a correlação. Se eu tiver um telhado e não tiver um cadastro, é um potencial clandestino. Também posso verificar com dados de telefonia a população flutuante, por exemplo, naquele horário comercial ou no final de semana eu não tenho população, pode ser que seja um endereço comercial. Nós encontramos em um cliente, por exemplo, o endereço comercial, ele estava cadastrado como residencial. Então, esse fato indica que existe uma fraude, ou seja, ele está pagando como residencial e, na verdade, ele é um comercial. Essas correlações são importantes. Você também agregar os dados solicitários do IBGE para identificar onde ficam esses fraudadores e endereços com possíveis clandestinos. Então, essa é a ajuda a acelerar a recuperação de receita para as empresas. É importante também que isso pode ser integrado com o despacho ao campo. Uma extensão de toda essa análise com ferramentas de despacho ao campo, otimização de rotas, mobilidade para fazer a inspeção e a fiscalização. Aqui é um exemplo de arquitetura que podemos implementar nos clientes. E para facilitar esse despacho de inspeção na recuperação de receita, podemos criar tarefas como inspeção de possíveis clandestinos ou inspeção de fraude. Aqui, para explicar um pouquinho o que é uma tarefa para identificar um clandestino, é quando existe a existência de um telhado e não existe o cadastro comercial. No caso da fraude, é quando existe o cadastro comercial, mas aquela localidade, ela está com consumo muito baixo em relação a outros endereços potenciais que estão localizados na vizinhança. Então, abrindo essa tarefa, eu despacho para o campo para ele realizar essa inspeção do clandestino, aí ele finaliza e fiscaliza se está confirmado ou não confirmado a identificação desse clandestino. E eu consigo também realizar relatórios, customizar relatórios, para depois ter registrado todas as possibilidades do que foi encontrado nesse despacho, nessa inspeção de campo. Existe também essa possibilidade de criar painéis de acompanhamento e controle, como eu falei, dos prováveis clandestinos e dos prováveis fraudadores que não estão com consumo adequado conforme a sua região ou endereço. E aqui finalizando, em resumo, eu queria dizer que o GeoEI pode ajudar muito nos desafios do setor elétrico, melhorando a utilização dos recursos, como eu falei, na otimização e também na recuperação de receita, gerando dados confiáveis, tempo de resposta e produtividade e alocação assertiva, sem desperdícios. Parafraseando o meu amigo Augusto, a equipe certa para a tarefa certa. E eu agradeço a todos. Bom resto de evento. Obrigada. Excelente, Bia. Muito obrigado pelo conteúdo e pela apresentação. Tenho certeza que geramos muitos insights para quem atua no setor de energia elétrica e utilities em nosso país. Tchau. Tchau. Tchau.